Gente, bom dia. Pra mim, boa noite. E bom dia pro Brasil, boa noite. Mas aqui é dia, mas pra mim é boa noite, porque eu ainda não dormi. Que isso? Que foi isso agora? É que a gente veio da balada, mas já amanheceu aqui, a gente tomou café. Enfim, eu sei que no Brasil é noite. Aqui tá amanhecendo, 7h20 da manhã. A gente tá pra ir dormir. Bom, resolvi dar uma olhada no meu celular, vi uns comentários das pessoas. Eu queria muito falar algumas coisas, gente. Algumas não, várias coisas. Aproveitar que eu bebi uns drinks, tomei uns drinks, tô sincera naquele modo ativado, né? Que todos conhecem muito bem. Gente, eu estou de férias, tá? Eu, faz quase dois anos que eu não tiro férias na minha vida. Tô trabalhando pra caramba, como muita gente tem visto. Resolvi tirar pra felicidade de todo mundo que trabalha comigo, que já não tava aguentando mais me ver trabalhar tanto tempo, sem ter um tempo pra mim. Eu também tava surtando. Às vezes a gente acha que trabalhar, trabalhar, trabalhar é importante. Mas realmente, se você fica trabalhando muito tempo e não foca um pouco em você, é babado. Tava começando a sentir os impactos de você não parar pra ter um tempo pra você mesmo na sua vida. Enfim, resolvi tirar férias, graças a Deus, pra ficar bem. E como qualquer outro ser humano, como você que tá me assistindo, como o seu vizinho, como a pessoa da sua rua, como o seu amigo, o seu melhor amigo, ou o seu inimigo. Whatever, quem seja. Eu tenho a minha vida pessoal, igual todos vocês. Eu tenho uma vida pessoal que pode dar certo, pode dar errado, pode seguir, pode mudar. Ela vai pra frente, ela vai pra trás. E eu vim acompanhada pra minha viagem. E até então, eu fui o mais discreta que dava pra ser. Como eu gosto de ser sempre, né? Eu sempre tento. Vocês veem que eu sempre tento o máximo que dá, não ficar mostrando minhas coisas. Mas eu também não deixo de viver a minha vida com medo das pessoas descobrirem o que eu tô fazendo. Eu escolhi ser cantora. E pra mim, não faz o menor sentido. Eu, quando lanço uma música, quando lanço um álbum, um CD, ou o que quer que seja, eu queria que todo mundo vá lá ver, todo mundo vá lá me dar views, todo mundo vá lá acompanhar, dar like, clicar, o que quer que seja. Mas aí, na minha vida, não. E aí, depois, quando as pessoas têm curiosidade sobre a minha vida, ou curiosidade sobre aquela pessoa que você tanto acompanha as músicas e tudo, o trabalho, você tem curiosidade, eu falo, não, eu quero que ninguém saiba. Eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa que eu não tô nem aí. Eu falo o que eu faço, eu vou, se eu faço plástico, eu vou, eu conto pra todo mundo. Se eu vou pra não sei aonde, eu vou, deixo as pessoas saberem. Porque eu acho que isso faz parte do meu trabalho, de fazer com que as pessoas saibam. Que eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. Eu canto, faço música pra galera inteira, mas eu também vivo igual, todo mundo vive. Minha vida é normal igual a de todo mundo. Meu trabalho só, ok, tem umas viagenzinhas a mais, três a menos. É um trabalho diferente, mas é uma vida normal. Então, ok, eu tentei não expor coisas do meu, tento não expor quase coisas do meu pessoal. Mas também não deixo de viver as coisas por conta disso. Porque pode acabar o povo descobrindo. E tô vivendo a minha vida. Aconteceu de me ver em um lugar, não sei se eram gringos, se eram brasileiros, enfim. Teve muita gente aqui em Bali, graças a Deus fiquei super feliz. De vários países diferentes. Me pedindo foto, falando comigo, conversando. Viram eu numa balada acompanhada. E postaram sobre isso, começou, virou uma super notícia no Brasil, todo mundo falando. Mas o que eu queria muito que as pessoas entendessem é que não existe nenhuma polêmica nisso. Eu sou uma pessoa solteira, independente. Que tem a minha vida. Eu trabalho. Eu faço o que eu quero. Eu tô aqui tirando férias. Tem algumas coisas que eu não faço na minha vida. Coisas que vão contra os meus princípios e o meu caráter. Eu não minto. Eu acho. Eu detesto mentira. E eu não fico com gente comprometida. Fora isso, eu faço o que eu quiser. E pra quem tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. É amor, eu sou mesmo. Vou, passo o rodo. Se a pessoa que estivesse ali na calçada, na esquina, quer ficar comigo. Se me interessar, eu vou e fico. Tá tudo certo pra mim. Eu só não fico com pessoas comprometidas. Porque eu não faço com ninguém. Coisas que eu não gostaria que fizessem comigo. E eu não fico com ninguém por interesse. Quero dizer, o interesse que não seja o puro interesse de eu desfrutar daquele momento. Então, sendo uma pessoa livre e desimpedida, assim como eu sou, e que me interesse, pode ser o garçom, pode ser a pessoa que tá ali parada na esquina, pode ser a pessoa que tá ali vendendo bala, pode ser, e já foi várias essas pessoas. Eu não tô nem aí. Eu não faço nada de diferente que qualquer outro homem faça na vida. E ninguém julga. E ninguém vê problema nenhum. Porque o homem é homem. E ele vai, pega 50 mulheres, ninguém vê problema nenhum. Eu também pego 50 homens, 60, pegava. Bom, obrigado. E eu não tô nem aí. Homem, mulher, cachorro. Cachorro não, porque é zoofilia. Oh! É isso aí. Eu vivo a minha vida. Eu faço tudo que é uma pessoa livre, desimpedida, independente pode fazer. Eu faço da minha vida, contanto que obviamente eu não vai ferir o sentimento de ninguém, a vida de ninguém. Tá tudo certo. E eu não vejo problema nenhum nisso. O que aconteceu foi que pegaram eu e esse ser humano aqui no lugar. Me perguntaram. Eu não minto pra jornalista de maneira nenhuma. O Léo Dias tem meu telefone, mandou mensagem pra mim. Eu detesto mentir. Falei a verdade. E a verdade é. Estamos vendo se tá certo. Pode ser que daqui três dias ainda no meio dessa viagem, a gente se encaralha um da cara do outro. E... Pra cara de tudo, mas pode ser. Porque eu ando na carrozinha tá difícil. Pode ser também que, caralho, daqui três dias a gente não olhe mais um pra cara do outro, mande ele pro Brasil no próximo voo. Mas, repito, tá difícil. Mas pode ser também que daqui dez anos ainda esteja também. E tudo pode acontecer. Assim como a sua vida... Não é fácil acontecer isso. Teu sonho, né? Meu sonho? Assim como a sua vida, assim como a vida do seu vizinho, da pessoa que... Sei lá, de todo mundo. É uma vida normal, igual a de todos vocês. E por que que eu não tô me preocupando em mostrar? Porque eu adoro compartilhar os meus momentos felizes com os meus fãs e com a galera que me proporcionou tudo isso. Se eu tô aqui hoje em Bali, curtindo, aproveitando, conhecendo essa penca de lugares, trazendo meu pai pra conhecer. Minha amiga de infância, que eu conheci com quatro anos de idade. Se eu tô tendo a oportunidade de fazer tudo isso, é porque eu tenho um super público no meu país e agora começando em vários outros lugares. Tocou várias músicas minhas aqui na balada e a gente ficou, assim, em exas de alegria. Assim como a galera me proporcionou tudo isso, e eu digo que é realmente o meu público do Brasil, eu curto compartilhar as coisas com as pessoas. E se já tinham visto, antes, assim, contra, fora da nossa vontade, assim... Eita porra! Engajou aí! Que? Não, eu tô querendo dizer que não foi a gente que compartilhou de primeiro. As pessoas viram, postaram, etc. Nosso próprio fãs, whatever, que encontraram com a gente na balada. Compartilharam, então eu falei, ah, agora eu não tenho mais nada que me prenda de não compartilhar os meus momentos inteiramente com a galera. Eu adoro fazer isso, esse é o meu trabalho. É assim que eu sou nas minhas redes sociais, na minha vida, na minha carreira, enfim. E eu vou continuar sendo isso aí. E enquanto eu não estiver fazendo nada de errado com ninguém, na vida de ninguém, eu vou seguir sendo o que eu sou, super verdadeira, super transparente. Porque assim como vocês aí, na vida de vocês, eu também tenho uma vida normal. Enfim, assim como vocês, eu erro, eu acerto, eu tenho uma vida normal. E assim seguirei. Eu sempre transparente e não escondendo minhas coisas de ninguém. E é isso, um beijo, eu preciso dormir. Agora repete aquele negócio que você falou lá no começo, eu duvido, eu não consigo repetir. Que negócio. Bom dia pra você, que boa noite pra mim, que boa noite pra mim, que boa noite pra você. Não, já é dia aqui em Bali, são 7h40 da manhã, eu sei que no Brasil deve ser 8h40 da noite. A gente está indo dormir, porque ainda é noite pra gente, que a gente não foi dormir, porque a gente estava na balada. Mas pra galera do Brasil é bom dia. Então bom dia, valeu galera. Então bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. E a gente tem que acordar daqui a pouco, porque eu estou focada na academia e a gente vai hoje, sei lá, pra cachoeira. Pra cachoeira, sei lá. Minha tia Marcia acabou de comentar em minhas stories. É igual a sua tia Marília, pegava todo mundo. A família não veio mal em nada, né? Ela só veio o lado bom, fala, ai, igual a tua tia, minha filha. Ela acabou de comentar. Eu sou igual a minha tia Marília, gente. Eu faço uma coisa, por favor, dá pra gente dormir? Dá, eu vou dormir. Final de tarde que a gente está fazendo yoga, meu bud. Ah!